No ar, o programa de quem quer comida na mesa dos pernambucanos. Há 60 anos, o pernambucano Josué de Castro já alertava para a gravidade da fome e da urgência em combatê-la. Hoje, enquanto o governo do PSB afunda Pernambuco na lama da miséria, Marília já firmou seu compromisso. Vai criar um fundo emergencial de 1 bilhão para rapidamente distribuir alimentos e garantir as três refeições diárias para a população carente em todos os municípios. Há pouco tempo, no governo Lula, o Brasil saiu do mapa da fome. Então a gente sabe que tem jeito. E como o presidente Lula sempre diz, quem tem fome tem pressa. Por isso, já em 2023, vamos iniciar uma ação emergencial de combate à fome em Pernambuco. Investindo 1 bilhão de reais para colocar comida na mesa de todo mundo. Chega de fome. Você pode contar comigo nessa luta. Mais uma semana e Marília Reis lidera em todas as pesquisas. É Pernambuco na Veia.